Minha mala é essa gigante aqui, essa gigante vermelha. Vamos agora no aeroporto de Vitória, indo para o Rio de Janeiro. Eu vou viver a vida do jeito que eu sempre quis. Eu vou viver a vida. Um grupo de jovens agricultores capixabas embarcaram para o intercâmbio na Europa. Na sexta-feira, nove moços e rapazes do interior seguiram para um novo desafio. Vão passar um ano na Alemanha. Tem que ir para casa. Tem que ir para casa. Loto, já? Sim. Ai, como é que eu fico com a Elipidation? Como é que eu fico? Fala igual assim. Elipidation! O que é isso aí? 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 Música 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 Eu gosto que ela me entende! Eu gosto que ela me entende! E eu estou agora dentro do trator, dirigindo o trator, vocês podem ver as engrenagens atrás, depois do trauma que eu passei ontem. Infelizmente, eu vou embora daqui a pouco, não consigo mais ficar feliz, mas eu não sei o que eu estou fazendo nessa merda. Então, acho que não vale a pena ficar aqui sofrendo desse jeito. Estou agora em Lauren Brick, eu mais o Pavon, e estamos aqui em cima da estação de trem, meio perdido, porque a gente não sabe para onde que a gente vai. Estamos agora aqui na frente do Porto de Hamburgo. Não sei se vamos conseguir voltar para, nem sei mais onde que eu moro, Meckefeld. Finalmente, depois de 15 dias na Alemanha, finalmente começou a chover um pouquinho mais grosso. porque antes só estava serenando. E essa chuva engrossou demais aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vida é feita de perguntas E a resposta está dentro de você A vida é feita de escolhas E você tem que saber escolher A vida é perfeita, errar isso é normal Preste atenção quando você pode ver Você ou não Então, quantos pessoas vivem em Alemanha? 82 milhões Vocês sabem quantos pessoas vivem em Brasília? Eu não sei, mas vocês sabem, né? Sim, vocês vão ver as outras perguntas E esse lugar aqui em Bremen Deve ser um parque florestal Algo do tipo É bem lindo esse lugar Pena que não dá pra olhar tudo Porque eu tenho que ir lá pra Aistrup E eu finalmente consegui chegar em Aistrup 5 para as 3 da tarde Aqui temos a placa de Aistrup Toda amanchada E agora eu vou pra Muni Pra Oktoberfest O dia em 2012 Nós estamos indo pra Oktoberfest Nós estamos indo pra Oktoberfest Nós estamos indo parar Oktoberfest Meu Deus Mas esses treinos? Treinos! Ué, cara, acabei de chegar, velho Pedalei 800km Com a Selva aqui, ó Oktoberfest É nóis, velho É, então Vocês, peraí Para o bebê Essa cerveja de canudinho Ouça Proxa Quer opinão Ryum E aí Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Não, sejam Um beijo 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 Três Música E depois de sair da Octobre, tem que comer porque bebemos demais. Pavão, você bebeu quantos litros lá? Quatro. Quatro litros? E você? Eu tomei três, velho. Três? Foi, eu só tomei um e meio, mas estou chapado do mesmo jeito. Sendo solidário com os mendigos de rua, né? Tem que ajudar a cara. Pobre do coitado tem um cachorro e só isso que ele tem. Tem que ajudar, velho. As cucas tu rir, Pavão. É que dia é isso. Eu te imagino que a cuca de Pavão rir aí. Tudo doido na festa, na Octobre festa. Eu não falo já por aí. Você não me posta essa festa de cima ali não. Não, você vai postar, eu vou postar esse negócio. Partilha, me curte. Partiu. Eu vou beber para esquecer minhas dívidas. Bebe, beijão. Eu vou beber para esquecer minhas angústias. Oi. Bebe, beijão. O que é isso, pai? É um excesso, papai. Este é o túnel do terror, onde tudo pode acontecer, desde voltas sinistras a voltas estranhas.